salve rapaziada sejam bem vindos ao canal eu sou o rodrigo souza e esse é o canal isqueria arabia no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e aí estão vazios de mercadoria e aí e aí e aí e aí O movimento está mais forte Ela fica sempre aqui no menos 6 Mantendo ela sempre gelada Então Esvaziou aqui Tirei uma, duas Eu venho aqui no freezer Pego E reponho lá atrás Então nós vamos trabalhando sempre dessa forma Tirou daqui da frente Eu reponho sempre uma gelada atrás Tirou daqui da frente Eu reponho sempre uma gelada atrás Dessa forma aí Eu mantenho minha cerveja sempre gelada Porque vender cerveja Quente não dá, né pessoal Então dessa forma aí A gente consegue manter Passar ali na moto Que aqui é na beira da rua Então é bem barulhento Dessa forma aí a gente consegue manter As nossas cervejas sempre geladas O cliente sai sempre satisfeito E esse aí é um grande diferencial Então você que pensa em trabalhar também com bebidas geladas Cerveja e tal Tá aí uma dica muito importante É você trabalhar aí com a sua cerveja sempre gelada Pra ter um diferencial aí E sair na frente Bom Galera, esse foi um vídeo rápido Só pra estar mostrando a vocês aí É a forma que a gente trabalha aqui Com as nossas cervejas Se você não é inscrito no nosso canal Corra lá e se inscreva Tá bom Se você gostou do nosso conteúdo Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe a sua opinião Que é muito importante Então tá bom Esse foi mais um vídeo aí Aqui na Asqueria Arábia Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo